É o que que é, sabe? Mas você tá doida? Você tá doida de chover? Ah, tá. O que que é? Fala, galera. Tô aqui, olha, abrindo aqui, ó, o canal da Lohani. Quando eu tô aqui, tem o quê, Júlio? Tem trollagem, né? Trollagem. Uma mega trollagem que vocês aí comentaram. Então estamos aqui pra produzir essa mega trollagem. Deixa eu explicar? Explica aí, explica aí, explica aí. O que acontece? Hoje chegou um presente que a Lohani queria muito e a gente comprou. Isso aí. Ela não sabe. Ela não sabe. É um tênis muito raro. Que o nome é difícil, eu nem sei falar. Nem sei se isso aqui é muito raro. Só que junto com esse tênis, chegou também isso que eu tinha comprado. Meu Deus, olha isso. Ai, já tô com medo dessa mulher. Acho que é o maior medo da Lohani, né? Gente, é o maior medo da Lohani. Então, por isso, vocês já explode o dedo no like, porque vai ter treta hoje, né? É treta que eles querem, treta que eles vão ter. Vou abrir aqui junto com eles, ó. Olha o presente da Lohani. A pessoa se vê errada? Será? Foram dois? Foram dois. Dois? Aham. Uau! Nossa, ele é bem embalado. E ela queria muito. Nossa, muito bem embalado. Esse aqui é o Nike Air Force One. Nossa. Que perfeito também. Quero um, tá? De presente, tá? Nossa, eu não sabia que era tão lindo assim, não. Que lindo! Olha. Eu quero um. Isso é diferenciado. Amei! Gente, que lindo. Olha os detalhes. Então, vale a pena. É um tênis muito lindo, né? Vale a pena susto. Vale a pena uma trollagem. Vai não, vai não, vai não, vai não. Olha, a gente botou a câmera aqui, ó. Pra vigiar ela, ó. Cadê ela? Ela tá vendo série. Olha ela aqui, olha aqui. Filme. Tá vendo ela aqui, ó? Ó. Ela tá cansada, né? Porque hoje ela ficou na faculdade. Ela ficou o dia inteiro na faculdade. Estudando, teve trabalho. Esse aqui é um outro, olha. Esse também é? É, ela ficou a sua. Eu tinha um nome estranho, né? Eu esqueci agora. Mas ele é um tênis... Ah, eu quero um, gente. Esse aqui é aquele lindo, todo branco, que ela não tem, né? Que lindo. Ele é todo branco. É, todo branco. Tem um detalhezinho amarelo. Que lindo. Mas deixa eu comentar qual que eles acharam mais bonito. É, gostaram mais do branco ou com os detalhes azul. Ah, eu acho que é esse aqui, né? Eu vou pro pelo branco. Sério? Eu gosto do branco. Eu gosto do tradicional. Tudo que é tradicional me atrai. Então, eu vou guardar aqui. Tira a minha janelinha. Oi. O que que eu vou? Ela levantou? Não, Júlio. Levantou. Levantou. O que que eu vou fazer? Ela foi no banheiro? Ih, não deu nem pra ver se ela foi no banheiro. Foi. Foi. Vamos lá comigo, que eu vou pegar a freira dela e vou colocar pra deixar a porta pulga pra ela. Qual freira? Ah, aí, ela tem uma... Vai lá. Tchau, 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 tchau. Ó, tchau, tchau. Gente, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. Guardou, guardou, guardou. Então a Lohane vai levar o MEC. Como que vai ser esse susto, hein? Olha, olha, olha. Vamos ver se ela viu. Ela viu, gente. Oh, meu Deus do céu. Ela viu, ela viu, gente. Se ela vir aqui, a gente tem que correr pra escolher. Não, o engraçado é que ela tem medo e quis, né? Sim, olha lá. Ela tá muito boa. Olha isso. O que ela deve estar pensando, hein? Olha isso, galera. Ah, mas sabe que foi o Rihanna, né? Gente, ela vai levar um susto. Olha lá, eu vou botar no lugar. Ih, olha lá, olha lá. Colocou no lugar, colocou no lugar. O que eu vou fazer? A gente vai tentar chamar ela pra lá pra baixo, né, amor? É. Ah, tipo, vai entregar o presente, ou falar alguma coisa. Ah, chegou um negócio aqui. Chegou um negócio, você vai lá receber. Isso. Porque aqui os correios entregam até tarde da noite, né? Isso. Gente, ela deitou. Só o quê? São 9h42. Ela tá preparada pra dormir. O Júlio já tá entrando na... Na freira. Na freira. A freira. Será que eu consigo? Ih, ó. O que que houve? Parece que ela tá... Ela levantou isso. Acho que ela tá com medo de levantar. Ela é muito pedrosa. Ela é muito pedrosa, galera. E o Rian tá jogando, ó. Olha o Rian jogando. O Rian tá jogando. Nem aí. Cadê o Zion? Zion, Zion, Zion. Olha o Zion. Ela tá dormindo. Gente, aqui a gente tem câmera até no banheiro, mas no banheiro não é legal. O banheiro é outro login. É. É outra pasta. É. E ela bebendo água. Ih, tá bebendo água, galera. Olha isso. Olha isso. Agora eu vou precisar... Deixa eu ver se eu lembro como é que é. Chegou junto com o presente dela. Olha, Júlio. Isso não é legal. Ela vai ficar muito assustada. Ela é muito medrosa. Ih, cadê ela? Ih, ela desceu. Ih, ela desceu. Calma aí. Desceu. Vamos botar de... Ah, tá. O que que você vai fazer? Cuidado pra gravar te ficar. Vai, vai, vai. Ih. Eu tô virada de costas. Olha isso. Vai, rápido. Rápido, rápido, rápido. Deixa aberto. Deixa aberto. Júlio, você não tá sendo bem, tá? Hoje você era uma menina. Ela deve tá vindo aqui. Eu vou ficar escondendo. Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus. Na cozinha. Cadê a cozinha? Não, ela tava na cozinha, hein? Não tá? Ih, não. Olha lá, olha lá. Tá saindo da cozinha. Tá atrasado, né? Ela tá subindo, não. Ela tá subindo. Aqui, aqui, aqui. Tá subindo, não. Eu vou me esconder. Se ela vir aqui, tu fala. Desliga a câmera. Desliga a TV. Desliga. Desliga, desliga, desliga. Desliga. Vamos ver, tem medo. Vamos ver, tem medo. O que que ela vai fazer? Ela vai fazer no quarto. Cadê? Cadê o quarto? Ih, ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui. Se ela vir, eu vou... Ih, ela jogou. Ela jogou, ela jogou. Aí tu fala que tá filmando. Ih, ela tá de boa coisa. Do fim, a gente tá filmando um vlog, tá amor? Aham. Daí, eu tô aqui hoje com você. Do Família Oliveira. É. Ah, fala pro pessoal se inscreve. Ah, se inscreve também lá no Família Oliveira, tá gente? Tem muitos vídeos legais pra vocês. Ih, olha isso. Ela tá muito bolada e assustada. Ih, será que ela vem aqui? Será que ela vai vir aqui? Vai, 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 vai. Então é isso. Eu vou fazer o tour aqui pra vocês. Tô filmando pro canal Família Oliveira. Foi no meu quarto? Hã? Foi no meu quarto? Não. Não. O que que houve? Nada. Nada? Ah, pede pra eles se inscreverem lá no Família Oliveira. Se inscreve aqui no canal, gente. É aqui que tá fazendo o canal do Família Oliveira que você tá? Eu tô no Família Oliveira, é. Então tá, então gente, se inscreve aqui no canal, a gente tá rumo a quantos inscritos, mãe? 10 mil seguidores. Boa noite. Eu tava com uma cara de assustada. Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu queria imaginar. Ah, tá. Ela falou que não tá assustada. Ela falou que não tá assustada. Você acredita? Ela falou que não tá assustada. Será que ela tá desconfiada de alguma coisa? Não sei. Hein? Não, se ela não for pra vergonha, ela tá com vergonha. Tá com medo, né? É, tá com vergonha. Vai rápido. Agora eu vou virar a freira. A freira. Gente, que bicho feio. Eu tenho que me ajudar. Eu nasci pra ver isso? Real? Meu pai. É assustador, tá? Quer ajeitar esse olho já de... Gente. Tá certo? Tá certinho. E a cabeça? Deixa eu ver aqui no espelho. Nossa, eu não consigo ver muita coisa não. Vai, vai ali no banheiro. Olha isso. Deixa eu botar pra dentro. Como é que bate esse jão aqui? Peraí, peraí. Deixa eu tentar ajudar, né? Por quê? Ah, pô. Foi? Foi. Como é que você se assusta, Júlio? Então, a gente vai lá embaixo. Você vai arrumar as câmeras. Tá, não, pra ouvir? Tá, tá. E aí eu vou ficar esperando ela na escada pra ela aparecer. Eu vou, sei lá. Então a gente vai dar um pausa aqui pra... A freira, ela fica assim, ó. Fica. Ela fica assim, ó. Meu Deus. Tá assustador isso aqui. É a freira. Então vamos lá embaixo. E a gente chama ela, você fala que chegou uma caixa lá pra ela receber. Sim, então a gente dá uma pausa. Vou pausar aqui o vídeo pra gente posicionar a câmera, é isso? Isso. Então, beleza, galera. A gente já volta com vocês com esse susto. Mega susto. Galera, o Júlio já está caracterizado. Eu vou lá em cima chamar a Luhani e falar aqui. Chegou uma encomenda. Sai de perto de mim. Sai, sai, sai. Chegou uma encomenda pra ela. E vamos ver a reação dela. Deixa eu dar um jeito. Gente, olha só. Explode o da Bruna Light. Vou lá chamar a Luhani. É o que que é, sabe? Vai chegar agora? De novo te chorar agora? Ah, tá. O que que é? O que que é o Roi? O que é o Roi? Cadê? Cadê o que? Eu já gosto disso. O que é o Roi? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que que tem aqui, o Roi? Cuidado, 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 cuidado. O que que é? O que que é o Roi? O que que é o Roi? Tomou um susto! Tomou um susto! Olha a freira! Ué, você não tem bonequinho lá na freira? Eu escondi dentro, escondi dentro do armário porque eu achei que a freira tava me perseguindo. Ué? Era vocês então, né? Nossa, o olho é muito estranho. É muito estranho, é muito bizarro. Olha isso aqui, para, para, para. Porque parece de verdade. Olha isso aqui. É bizarro, até o Zay tá latindo. Tira isso, pai. Você quer chamar o Rian para assustar ele também? Não, não, a gente vai fazer um vídeo exclusivo. Olha aí, quem quer que assuste o Rian? Mostra a máscara. Vamos bater a meta de like, né, Lohana, para assustar o Rian? Só para o pessoal se inscrever no canal Família Oliveira. Isso, gente, se inscrevam no canal Família Oliveira. Arruma 10 mil inscritos, né, mãe? O índio vai estar na descrição. Isso, se inscreve aqui, gente. Tem presente? Tem presente para o Lohana? Tem presente a Rian. Ah, tá. É verdade. Eu pensei que era trolagem também. Peraí, vamos ver. É uma coisa que você queria muito, hein? Duas coisas, né? Porque não tem uma caixa. Sim, duas coisas. Mas vai ficar com essa máscara aí, pai, da Valak? Mãe, ele vai ficar com isso. Não sei, ele quer ficar? Eu vou ficar virando para cá, então. Me filma daqui. Olha lá, tirou, tirou, tirou. Ah tá, tirou, tirou. Nike Air Force One. Duas caixas da Nike. Qual é o primeiro? Escolhe uma, mãe. Ah, essa aqui, essa aqui. A gente já viu e eles já viram também, tá? O que é? Quando a gente estava te trolando, a gente mostrou. É uma coisa que você queria muito. Acho que eu já sei. Tem um amarelo aqui. É, já matou. É o Fontaka. É isso aí? É isso? É o Fontaka? Sei lá se é Fontaka. Caraca. Air Force One. O Fontaka. Olha isso. Olha só como ele é legal. Ele é irregular, tá vendo? Olha, olha. Eu esperei mais de 20 dias pra comprar aí, pra conseguir comprar. Renata, muito obrigada, pai. Muito obrigada. Eu sei que você queria muito. Muito obrigada, eu queria muito. É exclusivo. É muito difícil de ter. E o outro? Não tá curioso de saber qual é o outro? Tomas, eu já gostei muito desse. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, pai. Nossa, ele é muito bonito. Olha isso aqui também. Até o... Qual é o número aí? O quê? Será que comprei o número certo? 38, né? 38, sim. Você comprou 38? Sim. Tem como ver? Não, é 38 eu comprei. Tem certeza, né? Todos os seus testes são 38. Aqui, ó. Não tem como errar. Esse aqui. Qual que é? Esse é igual. Eu comprei dois igual. Ah, eu não faria isso, né, pai? É o shadow. Não acredito. É muito difícil. Caraca, ele tem textura. Eu não falei que eu esperei mais de 20 dias pra conseguir comprar? Olha, olha. Tocando pra ver na câmera que tem textura. Tá. Nossa, olha essa parte aqui. Ele é cinza, não é branco não, né? Ele é gelo, não é cinza. É isso aí. É gelo. É muito bonito. Off light. Olha, olha. Ele é bem diferente. Até eu gostei. Eu quero um pra mim. É o shadow. Será que consigo comprar um pra mim? Não sei. Ficar um mês esperando. Só eu que vou ter. Eu amei. Muito obrigada, pai. Muito obrigada, mãe. Pelos dois tênis, pelos dois presentes. E pelo susto também. Eu não agradeço por vocês terem mexido o bonequinho e feito eu achar que a vala aqui estava atrás de mim e que ela iria me encontrar enquanto eu dormia. Mãe, eu quero dar um susto no Rian, então... Deixa muito like aqui se vocês querem que o Rian... É, porque o Rian... Olha aqui. O Rian, ele não vê o canal Rony Oliveira, né? Não. Então a gente pode dar um susto nele. Ele não sabe disso. Ele não sabe. Então deixa muito like, comenta muito aqui. E não se esquece de se inscrever no canal Família Oliveira porque vai ter vídeos muito legais. Vai ter trollagens diferentes que não tem aqui. Vai ter vídeos exclusivos. Insta rumo a 10 mil inscritos. Isso. Então vai se inscrever. Você precisa estar lá. Os conteúdos são incríveis. E eu estou te esperando lá no canal Família Oliveira para você assistir um vídeo e comentar que veio pela minha trollagem, tá? Que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e muito obrigada pelos meus tênis. Uh! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti